Extremamente desagradável É mais forte do que eu Eu acho que é uma relação entre aquilo que nós achávamos que ia acontecer no início do ano e aquilo que acabou por suceder. Isto faz lembrar uns memes ou memes, como quiserem, que se usam muito agora pela neta fora e dizem how it started and how it's going, ou seja, como é que a coisa começou e como está a correr agora. Expectativa versus realidade. É isso que vamos fazer com o ano 2020, vamos ver como começou e com quão erradas nós estávamos, as nossas expectativas, nomeadamente a respeito do coronavírus. Vocês sabem que eu sou hipocondríaca e isto do coronavírus está a afetar-me. A afetar-me quer dizer, ainda não me apanhou as vias respiratórias, mas já me afeta psicologicamente, é que o vírus já está mesmo aqui ao lado. Onde? Na Amadora? Não, não, Carla, em França. Também é perto, está a duas horas de avião daqui. Se o vírus se enfia num voo da TAP está cá às 11 da manhã. Ou melhor, às 4 da tarde vais lá buscar-lo. Os voos da TAP chegam sempre com atraso. Não, eu não vou buscar-lo, eu não quero qualquer contacto com o vírus. Estou preocupada porque o vírus transmite-se também entre humanos e eu sinto que as pessoas não tomam cuidado nenhum. Nomeadamente nos aeroportos. Nos aeroportos há cartazes com recomendações que nem sempre são livres. É um risco, mas também é um risco. De acordo que é um risco, nós temos conto, mas também de toda maneira, quem é que sabe o dia da manhã? Ninguém sabe o dia da manhã. Eu sei, meu amigo, quer ver, o dia da manhã é quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Bravo. Portanto, reparem, fim de janeiro, fim de janeiro eu já estava a sofrer com isto. E também é engraçada a ingenuidade das pessoas. Havia uns cartazes nos aeroportos, como se fosse suficiente, não é? Está ali um aviso sobre o Covid. Mas foi escusado eu estar a preocupar-me com tanto tempo de antecedência, não é? Eu ia ter muito tempo para sofrer depois, mas comecei cedo. Acompanhei o andamento do vírus, como quem acompanha no Uber Eats a deslocação do estafeta, no mapa. Nesta altura, o Covid-19 era uma coisa muito longínqua. As reportagens sobre o assunto eram feitas na China, e não aqui no Pingo Doce, a ver quantos rolos de papel higiênico é que levava cada cliente. E o incrível é que já nessa altura havia turistas portugueses em Wuhan. Eu imagino depois as pessoas a contarem aos amigos. Bem, fui fazer a minha viagem de sonho a Wuhan, mas tive imenso azar. Apanhei a época do coronavírus e não consegui ver nada. Até o Madame Tussaud de Wuhan estava fechado. E compras, não se compra nada também. Nada, mas este museu existe mesmo, eu não inventei, fui ver. Não, mas aí muda de Madame Tussaud para Madame Tussiu. Eu só fui buscar este som. Eu vou confessar uma coisa. Em jeito de homenagem. Eu ia fazer esta piada agora. Outra vez. E pensei, ah, já tinha feito há um ano a mesma. Era plágio, era plágio de ti mesma. Eu fui buscar este som assim, em jeito de homenagem, para verem como a Ana Galvão às vezes é tão engraçada. Normalmente acontece uma vez por ano. Neste caso ia acontecer duas, não é? Janeiro e Dezembro, com a mesma viada. Bem, em 2020, aconteceu nesse dia, pronto. E para o ano nada acontecer, não sabemos se em Janeiro, se em Dezembro, é esperar. É o caso de um português que vive em UAN há cinco anos e que há praticamente duas semanas que quase não sai de casa. Eu já com a máscara, com tudo, estou fora o mínimo tempo possível e evito contacto próximo com pessoas e, obviamente, multidões. Que sonho. É um sonho para ti. Não há contacto com pessoas. É caso para dizer, tem muito cuidado com o que desejas. Portanto, passado dois meses estávamos nós trancados em casa. Eu confesso que inicialmente até foi giro, mas depois começou a amassar. É, ao fim dos dias se tornou-se aborrecido. A mim também me aconteceu, sim. Dias? Dias não, não. Eu só comecei a ficar aborrecida ali em Dezembro, por volta de dia 30. Ah, foi? Então, mas isso foi ontem. Foi ontem, portanto, pelas minhas contas. Bom, mas quanto ao Covid, não fomos as únicas a enganar-nos. Não só a Graça Vletras disse que o vírus, em princípio, não chegava cá. Talvez convencida de que este Sars-CoV-2 tinha tão pouco sentido de orientação como a própria DGS. Tivemos também Cristina Ferreira a perguntar isto. Mas olha lá, consegue arranjar a explicação porquê é que só afeta os chineses? Não, porque começou lá e porque os chineses... Está bem, mas estavam lá muitos estrangeiros. Eu desculpo sempre perguntas semi absurdas dos pacientes. Mas seria incrível o coronavírus ter essa noção. Saber, não é. Ela entrava num corpo e dizia, espera lá que este senhor é alemão, não é chinês. Vamos sair, saiam, saiam. Foi engano, foi engano. Apesar de tudo, divertimos-nos muito em 2020. Pois bem, em janeiro. E vou falar em Cristina Ferreira. E aquela altura em que, ridícula e precipitadamente, nós pensávamos que a mudança do Cláudio Ramos da SIC para a TVI, aliás, era a transferência televisiva do ano. Está bem, está? Olha, ontem à noite até me assustei quando pus no Passadeira Vermelha porque de repente parecia que o Cláudio tinha morrido. Pois é a sensação de que, eu sei que a vida dá muitas voltas, mas provavelmente foi a pessoa com que eu mais gostei de controlar a televisão. Calma, Ana Marques, calma, calma. Está tudo bem. De que eu nasci daquela lutebaixo de carro. São 12 minutos. Podem continuar a ver-se. Maria, a Joana Marques. Sou, 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 sou. Já sabem. É de um cubo de gelo. O Cláudio não foi desta para melhor. Ou seja, deve ter ido para melhor, não é? Senão não rescindia com a SIC, mas não bateu a bota. Pois todos fomos apanhados de surpresa. Foi no tipo. Nesse dia todos choraram. Ana Marques, Liliana Campos e Maria Botelho Muniz. Esta última, talvez por já adivinhar que meses mais tarde ia também para a TVI trabalhar com o próprio Cláudio Ramos outra vez. E não é que nós, nesta altura, antes deles próprios saberem, adivinhámos o futuro. Mas eu gostei muito. O Gocha disse logo, ele nem que seja para vir cá só uns minutos e vai embora. Exatamente. Não foi se ele queria ficar logo com o programa. E não é que ficou mesmo. É verdade. Cláudio Ramos herdou o programa do Gocha. Começa já na próxima segunda-feira e com a Maria Botelho Muniz. A volta que este deu. Claro que tudo isto só aconteceu porque, entretanto, Cristina Ferreira se tornou acionista, diretora e padroeira da TVI. Mas não vamos falar mais disso. Já falámos muito. A Cristina, por esta altura, já tem as orelhas a arder. E um livro a vender que nem pãezinhos quentes. Falemos antes de outra loira poderosa, Madonna. No início do ano esteve em Portugal para uma série de oito concertos. Mas acabou por só dar metade. Cancelou a meia. Foi este ano. Foi este ano em janeiro. E até foi bom acontecer assim, cancelar alguns. Porque era uma chatice ir ao concerto e ter de enfiar o telemóvel dentro de um saquinho. Tudo menos isso. É verdade. O que facto as pessoas podem levar os telemóveis consigo para dentro da sala de espetáculos. No entanto, eles ficam guardados num estojo. Em que está fechado. E só no fim do espetáculo é que podem voltar a abrir esse estojo. Importa dizer que, no caso, os telemóveis têm que ficar sem som. Apenas com a vibração. E, portanto, as pessoas podem receber chamadas. E podem atender os telefones. Ah, que bom. Realmente, eu quando pago um balúrbio para ver um artista internacional, o que mais quero é poder fazer chamadas ao mesmo tempo e receber também. Eu aproveito para tudo. Para ligar aos meus pais, para marcar consultas. Envio as contagens da EDP. Não vou estar a interromper. Só porque há uma senhora lá ao fundo a cantar o Frozen. Eu contigo. Na altura, foi uma loucura esta coisa dos chaquinhos para o telemóvel. Nós ligámos mais a isso do que ao próprio repertório da Madonna. Na altura, podíamos ir a espetáculos, mas eu sinto que não dávamos grande valor. É verdade. Aliás, até tivemos a lata, imaginem vocês, de nos indignar com festivais de verão que estavam planeados, como o Rolling Loud, que ia acontecer em Portimão. O maior festival de hip-hop do mundo. De 8 a 10 de julho, já sabem qual é o sítio a evitar. É que a Praia da Rocha, em julho, já costuma ter cerca de 37 cabeças por metro quadrado. Imaginem com um festival gigante. Normalmente, uma pessoa tem de pedir permissão para estender a toalha. Neste verão, vai ter de pedir com licença para estender o braço. Não vai conseguir. De todo o cartaz, o único nome que eu consigo identificar é o do peruca, que apesar de me ser familiar, continua a ser um nome que parece a brincar, não é? É um rapper com o nome de palhaço. Eu posso já ouvir mães a ir ao engano e a contratar o peruca para a festa de 4 anos dos filhos. Depois ele chega e é uma desilusão. Então não traz aqueles sapatos grandes e aquelas flores que esguicham água. Ou assim, o peruca. Pobre peruca. Nesta altura, andava tudo indignado porque era um atentado contra a natureza, encher o areal da Praia da Rocha de gente, copos de plástico, beatas e afins. Discutiu-se muito isto. Hoje, já ninguém quereria saber disso. Já demos uma folga à natureza. Até viados andaram a passear-se tranquilamente pelas ruas de Odivelas a certa altura. Já chega. Agora chegou a nossa vez de brincar também. Quem também disse, chegou a nossa vez, foi o Sporting, da Ana Galvão, que terminou este ano civil isolado no primeiro lugar do campeonato. É quase inédito. Mais uma vez, as minhas previsões nessa matéria foram um rotundo fracasso. É contem, houve uma manifestação à porta do estádio a pedir a demissão de Frederico Varandas. Isto não constitui grande novidade porque se pesquisarmos por Varandas Out na net, encontramos notícias de março de 2019, setembro de 2019, janeiro de 2020. Enfim, os portinguistas ultimamente pedem mais a demissão do Presidente do que o título. O que eu percebo é mais realista. O meu momento preferido na manifestação anti-Varandas foi este senhor. E o que é que tem corrido mal neste mandato? Tem tempo. Acabou de morar. Limitado, mas ainda confio no seu poder de síntese. Tem tempo. Depois a jornalista sentou-se e o senhor deu uma palestra de hora e meia. E ainda está. E pronto, agora é só aguentar o primeiro lugar. O senhor, o Varandas, todos. E o Sporting no primeiro lugar já há muitas jornadas. Agora só tem de aguentar mais 23 jornadas, coisa pouca, que no fim acredito que até este adepto se ofereça para lhe erguer uma estátua, não é? E pronto, fica aqui provada a nossa falta de jeito para prever o futuro. Foi tudo ao lado. Foi mesmo. Estamos por isso perfeitamente habilitadas a abraçar uma carreira na astrologia. Eu volto para o ano, que é como quem diz segunda-feira, e prometo lançar... Vou lançar-vos búzios. Búzios esses que a Ana vai recolher à praia quando der o primeiro mergulho do ano. Combinado? Vai ser domingo. Quando é que vai ser? Já posso sair? Domingo? Dia 3. Boa, então. Dia 3, não é? De janeiro, domingo, lá estarei. Dar um mergulho e recolher búzios para vocês. Não fiques doente, outra vez. De momentos agradáveis. Amém.